Lançado em comemoração aos 20 anos, desde que o primeiro Sonic the Hedgehog ganhou os corações dos donos de Mega Drive, Sonic Generations tem o intuito de resgatar boa parte das experiências vividas pelos jogadores com a série ao longo dos anos. Seria a SEGA capaz de unir tantos jogos de mecânicas tão distintas em um único game? Sonic Generations é ótimo para todas as gerações de jogadores, com perdão do trocadilho. Enquanto o primor gráfico dos cenários e dos diversos efeitos visuais chama a atenção e afasta qualquer preconceito contra os jogos do passado, é para os gamers mais antigos que o título reserva suas surpresas mais agradáveis. Generations presta um belo serviço para os fãs, com extras que incluem canções clássicas, uma infinidade de ilustrações, aparições de personagens obscuros, como o camaleão ninja Espio, de Knuckles Caotic, e uma série de outras inclusões clássicas da mecânica, como o gritinho de Gloop, quando o Ouriço pega uma bolha de ar para respirar na água. Como unir dois Sonics em uma só história e fazer isso parecer no mínimo normal? A SEGA decidiu criar uma viagem no tempo, causada pelo vilão Time Eater, que sem qualquer cerimônia, invadiu a festa surpresa do Sonic moderno, e de quebra, confundiu a cabeça de todos ao levar o Sonic e o Deus do passado para umas férias fora de seu tempo de origem. O encontro dos dois Sonics com os outros personagens da franquia garante uma série de situações divertidas, como piadas sobre a juventude eterna do Ouriço, a paixão descontrolada de Amy, e até brincadeiras com a saliente barriguinha do herói nos tempos do Mega Drive. Além disso, a modernidade fez bem aos cenários antigos, já que a trama bem amarrada revela detalhes antes não explorados. Na fase Chemical Plant de Sonic 2, por exemplo, Tails diz a Sonic que o local lhe era familiar, devido ao forte cheiro de gases, algo nunca antes dito sobre esse cenário. E essa é apenas uma das diversas curiosidades sobre as fases clássicas da série. A trama ainda consegue incluir dois dos chefões mais legais das duas fases da franquia, o robô gigante Death Egg, de Sonic 2, e o monstro de água Perfect Chaos, de Sonic Adventure. Sonic sempre foi sinônimo de boas trilhas sonoras, e nesse quesito, os fãs podem ficar tranquilos. Sonic Generations dá um show. A começar, todas as fases contam com dois estilos de música, dependendo do Sonic escolhido. Enquanto o moderno embalado com canções geralmente tocadas em um rock pesado, o gorducho do passado tem trilhas de música eletrônica, com direito até a remixes dos chiptunes da época do Mega Drive. Além disso, não faltam clássicos, claro, com uma inesquecível trilha de Green Hill Zone e Chemical Plant, até as mais modernas Escape from the City, tema da fase Cityscape de Sonic Adventure 2. Para completar o pacote, os mais nostálgicos e atentos notarão que a trilha da galeria foi extraída da coletânea para a Sega Saturn, Sonic Jam, enquanto a corrida contra o Knuckles, em um dos desafios, é o tema central de Sonic R, do mesmo console. Mas há uma infinidade de outras canções não menos memoráveis, que complementam esse fantástico catálogo musical. Sonic é essencialmente um jogo rápido de mecânica variável. Pensando nisso, Generations manteve tudo o que era bom nas duas eras da franquia e uniu em um só pacote. Enquanto as fases clássicas mostram progressão lateral do início ao fim, e movimentos mais simples, como o Spin Dash, aquela arrancada enquanto está parada, e o Spin Attack, o ataque com os espinhos, os estágios modernos mesclam visão em terceira pessoa e plataformas de progressão lateral com movimentos mais avançados, como o Homem Attack, em que ele pula de inimigo a inimigo para atingir locais mais distantes, e o Sonic Booms, uma espécie de turbo, que serve para aplanar sobre a água e destruir tudo o que aparece pela frente. O interessante é que as mecânicas acontecem em fases tão distintas, que é impossível se confundir com os movimentos mesmo após muitas horas de jogo. Além disso, os controles respondem com eficiência, e dificilmente deixam o jogador em apuros nos saltos de plataformas. Quem se divertiu com as corridas em tela dividida de Sonic 2 e Sonic 3, certamente sentirá falta de uma modalidade como essa, que não está disponível nem em multiplayer local no game. A única função online de Generations é mostrar um ranking de pontuação entre os melhores jogadores nos modos 30 Second Trial, um desafio de 30 segundos, que premia os que chegam mais longe no cenário, e ranking attacks, que premia os melhores tempos de conclusão das fases. É muito pouco para uma série que já proporcionou muita diversão, para dois jogadores simultaneamente. A trama é legal, os cenários são muito interessantes, mas, infelizmente, Sonic Generations tem um tempo de vida muito pequeno em seu modo história. No total, são nove fases com dois atos cada, mas nem a caça pelas esmeraldas é feita em cenários próprios, já que as pedras são entregues após a finalização de chefes e outros desafios, ou seja, nada de fases de bônus. Há uma série de desafios obrigatórios contra o relógio e tarefas específicas para Sonic, como terminar uma fase com a ajuda de Tails, ou disputar uma corrida contra outro herói, mas a repetição exagerada de algumas delas faz com que a experiência não seja tão divertida e nem capaz de manter o interesse do jogador. O clássico sistema de batalha contra as chefes após o fim das fases foi ignorado. São apenas quatro chefes no jogo todo, com destaque para Death Egg e o monstro de água Perfect Chaos de Sonic Adventure. Para compensar, alguns subchefes, que Sonic enfrenta nas rival battles, que são confrontos com rivais clássicos do Uriço Velocista, como o Metal Sonic, de Sonic CD. Outro detalhe que vai chatear os fãs de Sonic é a mudança no sistema de esmeraldas. Em vez de buscar as pedras preciosas em estágios próprios, e geralmente com mecânicas diferentes do jogo normal, em Generations as esmeraldas são entregues ao herói após finalizar os chefões e cumprir alguns outros desafios. Graças ao primor técnico e escolhas acertadas dos produtores, Sonic Generations o único que de melhor aconteceu na série ao longo de seus 20 anos. A SEGA foi muito feliz na escolha dos cenários a serem recriados, e na forma eficaz como a mecânica é utilizada em cada um deles. No final, a certeza é que Generations cumpre com louvor sua missão de agradar tanto aos fãs do Sonic antigo e gordinho, quanto aos fiéis jogadores da versão moderna e magrinha do herói. E por incrível que pareça, todos se divertirão na mesma intensidade, do início ao fim do jogo. E por incrível que pareça, Obrigado.